A medalha de ouro Estamos habituados a ver a medalha de ouro entrega a atletas, lutadores, desportistas, em geral. Mas hoje a distinção é para outro tipo de campeã. A queijada de Sintra. Diz que terá sido criada pelo Frei João da Anunciação, no Convento da Penha Longa, no longínquo século XIII. Frei João aproveitou da abundância de gado na região para dar uso ao muito queijo fresco que sobrava. Em boa hora, não só evitou o desperdício, como o transformou num ícone da doceria portuguesa. Na altura, ainda não conhecíamos o açúcar nem a canela na Europa. Mas ao longo dos séculos, Francisco das Neves, Maria Sapa ou Constância Gomes, a piriquita, transformaram a receita original no doce que conhecemos hoje. A medalha de ouro da exposição regional é dela, por direito. E recordo-nos que, em tempos, era tão preciosa que os camponeses a usavam para pagar aos senhorios a renda das terras que cultivavam. Boa tarde.